Tá certo, essa história aconteceu comigo. Eu estava no Instituto Psiquiátrico Universitário Brasileiro, no meu caldeirão. Aí chegou o psiquiatra e falou assim, o que você está fazendo aí? Aí eu disse, estou fazendo um deputado federal. Aí o psiquiatra perguntou, por que você não faz um presidente? Aí tem que botar mais cocô. Tá certo ou não tá? Tá certo.